Estamos de novo num momento que achamos decisivo para esta Europa, para esta União Europeia. São duas realidades diferentes. Uma coisa é o continente, outra coisa é a união de países dentro deste espaço que é bem mais alargado. São meus convidados Elisabeth Jesus e Eliseu Alves, autores... Boa noite aos dois, bem-vindos. Autores deste livro, a minha história da Europa, é uma história que é para mais pequenos, mas que não começa no final da Segunda Guerra Mundial com a comunidade do carvão e do aço, embora também fale nisso, mas mostra-nos que esta Europa que vivemos hoje, até a nossa organização democrática, vem lá de trás do início da história de outros tempos, de outros impérios, de outros reinos, e é importante nós percebermos isso. Se calhar se nós lêssemos um bocadinho da nossa história, se percebêssemos essa história, hoje estaríamos certamente a debater os grandes temas europeus, e não o custo do financiamento dos professores, ou em Espanha, a formação de um governo nacional na véspera das eleições europeias, e por aí adiante, estar replicado em praticamente todos os Estados. Começo por si. Muito obrigado pela oportunidade. E gostaríamos de dizer que com este livro pretendemos recentrar, digamos assim, o tema da Europa, nomeadamente nas gerações mais novas. Às vezes, comentava com alguém, que às vezes ficou a ideia que as eleições europeias não são nada mais, nada menos, pelo menos em Portugal, do que umas primárias das legislativas. A Europa e a importância da história da Europa vai muito para além, digamos assim, das questões meramente económicas, ou do tipo de questões. É fundamental que a Europa, digamos assim, é mãe de uma série de valores. Por exemplo, vocês têm aqui perguntas. Qual é a origem da Europa? Podemos perceber facilmente. Onde nasceu a democracia? Foi aqui esta democracia que nós temos. Valores como a democracia, como o liberalismo, como o combate aos absolutismos, como o Estado de Direito, digamos assim, o Estado onde nasceram as Constituições, como o parlamentarismo, tudo isso faz parte da história da Europa, não é? Elizabeth, e há também a nossa história comum. Achamos que somos todos muito diferentes, mas ao longo dos diferentes séculos... Temos muito em comum, é verdade. Esta Europa é unida, desunida em muitas coisas, mas globalmente unida. Exatamente. Como o João disse há pouco, nós quisemos mesmo ir às origens. Portanto, não começamos pela Segunda Guerra Mundial, por uma história mais recente, e portanto temos mesmo a origem a partir das civilizações, da Grécia, de Roma, portanto, desse legado todo, que no fundo é o que nos dá unidade, não é? Nos dá uma cultura comum e nos permite, portanto, depois trabalhar aqueles valores que nós tanto... Os diferentes impérios. Exatamente. A dimensão dos romanos, dos gregos, que nos deixam estes traços culturais comuns. Exatamente. E depois queremos, no fundo, também passar para os mais pequenos esses valores da unidade, daquilo que pode unir, baseado na tolerância, baseado precisamente no diálogo, no respeito, na aceitação da diferença, portanto, que são outros desafios que se colocam atualmente à Europa, não é? Olhando para esta Europa, na véspera de eleições, e pegando aqui no vosso livro, será que a nova geração vai entender a escolha europeia, o Parlamento Europeu, as instituições europeias, de outra forma, para já são primárias de outras eleições, e isto tem acontecido também historicamente, e não aprendemos com isso. É verdade. Nós estamos a tentar, e o objetivo do livro também é esse, e eu hoje tive essa experiência com os meus alunos em sala de aula, porque comemoramos o dia da Europa, e efetivamente as questões políticas vieram para a sala de aula, portanto, meninos de 10 anos... Começaram por onde? O que é que eles querem saber? Eles, pronto, ouvem lá em casa falar que há um país que quer sair, mas não percebem porquê que quer sair, isso leva-nos, no fundo, a perceber que grupo é este, países, não é? Quais são os objetivos, quais são os ideias... Está a falar dos mais pequenos, 10 anos. 10 anos, sim. Neste caso, trabalhei hoje com as turmas de 5º ano. E, portanto, no fundo, leva-nos para a sala de aula estas questões políticas, a questão das eleições, falamos na importância do voto, na importância do Parlamento, o que é um Parlamento, o que é que fazem os deputados, porque eles também ficaram curiosos por saber, afinal, que figura é essa dos deputados, qual é a missão que eles têm, não é? Portanto, acho que é um livro que nos permite este tipo de abordagem com os mais pequenos. E deveríamos começar por o debate, Eliseu. Falamos num espaço de paz, esta Europa teve várias ameaças. Se calhar a mais séria de intolerância que tivemos não foi assim há tanto tempo, foi a guerra na Bósnia, que se generalizou depois aos Balcãs, que ainda tem muitas feridas abertas. E lá estávamos nós, nessa altura, europeus, a não ser tolerantes e a não resolver as crises a tempo. Temos agora esta ameaça com a entrada dos refugiados, com a construção de novos muros, com o surgimento de novos extremos, o que está a acontecer com Orban e outros líderes europeus. Deveríamos ler este livro e perceber que já vivemos aqui períodos muito contrabados. Eu penso que a Europa está numa encruzilhada, não é? Aliás, os grandes problemas que se viziam à Europa, como o ressurgimento dos populismos, dos extremismos, também com uma certa xenofobia relativamente às pessoas que vêm de fora, aos refugiados. O problema do terrorismo, não é? O problema, por exemplo, do euroceticismo. O caso do Brexit, que a Elisabeth já falou. Eu penso que isto para a Europa vai se constituir um desafio, não é? Eventualmente vamos ter que repensar uma nova Europa. Mas é uma Europa que venceu coisas impensáveis. Que era do muro de Berlim? Alguém imaginava a união das duas Alemanhas e o fim da Guerra Fria? Se pensarmos que desde o Tratado de Roma, não é? Que desde a fundação da então Comunidade Económica Europeia, vivemos o período mais longo de paz na história europeia, isso deve-nos fazer pensar. Mesmo com uma guerra pelo meio. Mesmo com uma guerra que foi referida pelo meio. Mas temos nesta altura, e nesta reportagem que acabámos de ver, não foi ao acaso, que aparece aqui Vladimir Putin numa imensa parada militar a celebrar a vitória da democracia sobre o nazismo. Foi assim que ele apresentou hoje perante a Rússia, numa parada que o mundo viu pouco. Não estamos a ver os novos senhores do mundo a surgir. É uma dificuldade que os senhores da Europa, nomeadamente, vão ter que resolver, não é? Como é que vamos lidar com os nossos vizinhos a leste? Como é que vamos lidar com o surgimento dos populismos também a leste? Nós já falamos em Orbán e outros. E de certa maneira, como é que vamos refundar esta Europa, não é? Sempre nos valores que já referimos. Porque este aspecto é fundamental. Quando fala nos seus alunos, percebe que eles vão ser eleitores? Ou querem ser apenas aqueles que usufruem desta Europa, que têm a possibilidade de estudar noutros países, de falar todas as línguas? E eu trabalho para que eles sejam eleitores, não é? Conscientes, participativos, portanto, e penso que quanto mais cedo começarmos esse trabalho, mais garantias temos no futuro de que as coisas poderão resultar dessa forma. Mas realmente, nos mais crescidos, nota-se um certo divórcio relativamente à política, à atualidade, e isso é algo que nos preocupa. Daí, começarmos a trabalhar desde cedo. E é importante, Elisabete e Elisabete, obrigado por terem vindo nos dois. Muito obrigado. Este Jornal 2 com esta história. A minha história da Europa, para já, para os mais pequenos, mas também para muitos dos pais poderem ler.